Soltos e soltas, a gente sabe que rola muita homofobia entre os homens, mas hoje a gente veio falar sobre um tema espinhudo que precisa ser muito falado, que é a homofobia vinda das mulheres. Pois é, porque homens como o Luiz Pérez, que tá aqui com a gente hoje, já ouviram muitos comentários do tipo Ah, mas tinha certeza que você fosse gay, ou Ah, mas isso não é muito coisa de homem, de muitas mulheres, então a gente tá aí se achando desconstruidona, mas tem rolado um preconceito, a gente fala que não quer mais os machos da masculinidade tóxica, mas tá julgando quem não performa como macho alfa, e hoje a gente veio ouvir um deles. Luiz, obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bom, gente? Muitíssimo obrigado pelo convite, sempre um prazer poder participar de conversas com vocês e ver, ouvir tudo que vocês produzem. Tô até curioso pra ver esse curso que vocês estão fazendo, tô achando muito legal tudo, ver o quanto vocês já cresceram, maravilhoso. Souto, se vocês também querem se desconstruir, trocar os padrões, abrir a cabeça, vocês assinam esse canal, ativam as notificações, que três vezes por semana a gente tem vídeos e entrevistas como essas. Você acha que as mulheres ainda cobram essa postura do homem ligada ao machão, assim? O que você acha que elas esperam dessa performance do macho alfa? Ah, eu acho que cada vez menos. Eu acho que a gente tá melhorando muito nesse aspecto, é claro. Mas o que eu vejo que acontece bastante é de mulheres que têm o discurso, né? De, ah, eu não quero, macho é isso, macho é aquilo e tal. Mas também tem uma dificuldade de bancar quando tá com uma pessoa que não tem atitudes, assim, clássicas, né? Do macho alfa. Seja na forma como a pessoa se veste, seja na forma como ele lida com as amizades dele, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho muita amiga mulher, muita amiga de confiança, com quem eu não tenho nada. Ou se tive, não tenho mais. E são minhas amigas, o que é um bom sinal, né? Sinal de que quer continuar convivendo, né? E eu tenho muito amigo homem gay, então o ambiente, de repente, a pessoa fica insegura porque pensa, ah, mas se só tem amigo gay, como que é assim? Porque um homem com tantas amigas mulheres, né? Tantas mulheres que confiam, que contam de problemas amorosos, de questões sexuais pra um amigo homem que não é gay. Então, assim, até onde que tá bancando, né? Essa história, né? Porque isso é possível. Que coisas já repararam como, entre aspas, suspeitas? A forma como eu me visto pode ser vista pra muita gente como, ah, ele se veste assim, então ele é gay. Que é quase a versão masculina do homem querer vigiar a roupa da mulher também, né? É tão louco, né? Porque a gente fala tanto do outro extremo, mas tem aquilo também, né? De uns anos pra cá, acho que ainda mais, como muito mais visível, ainda pelo momento socioeconômico, político que a gente tá vivendo no mundo, né? Dessa polaridade de esquerda e direita, o que o homem hétero tá sendo classificado como, né? O que tá sendo exposto do que é o homem hétero, não me representa. E já me falaram, ah, Luiz, mas você sabe, você chega num lugar, tudo bem, você tá aí de camisa e calça, mas você tá com o sapato florido e tal. Muita gente, de repente, né? Muitas mulheres vão deixar de falar com você, porque já vão partir do pressuposto de que você é gay. E se você é gay, ela não vai puxar papo, né? Então, você não acha isso ruim? Eu falo, não, eu acho isso ótimo, porque isso chama filtro, né? Maravilhoso! Já é, é um filtro, né? Ela não abrir espaço pra conversa. Bom, então acho que eu também não quero falar com ela. Isso é bem frequente. E eu acho que hoje, por eu ter amigos com quem eu tenho conversas muito francas e tal, eu tenho muitos amigos que eu considero pessoas extremamente desconstruídas do mundo LGBT e tal, que falam, ah, Luiz, primeira vez que eu te vi, eu tinha certeza que você era gay. Quando eles falam isso, quais são as justificativas? O que você acha que eles leram como ser gay? Que eu acho que é isso que a gente quer que os outros comecem a prestar atenção, que é um preconceito que parece que não é, né? Quem que chegou, entendeu? Porque eu posso chegar numa festa com dois, três amigos gays, homens. Então, ah, se tem dois, três que eu conheço e que são gays, e já aconteceu de eu chegar em festa, por exemplo, com algum amigo meu gay, e tá lá dançando, e dançando junto, e vão, peraí, vou pegar uma bebida pra você e tal, de vir uma, não vou citar nomes, obviamente, mas uma menina que era do Santa Cruz, que eu não vi há muito tempo, que não é minha grande amiga nem nada, que chegou pra mim na festa e fiz assim, e aí? E eu assim, tudo bom? E aí, eu esperando minha cerveja, né? Ela, me conta, né? Porque eu cheguei com um amigo meu gay, e ela tava assim, como é que você tá? E eu assim, ah, aí ela, não, mas é que, não sei, é que eu vi vocês dois juntos, e aí, você é gay? Aí eu falei pra ela, eu falei assim, o que que você prefere que eu seja? Maravilhoso. Maravilhoso é que ele não se ofende, né? Porque isso que, assim, a gente vê muitos homens que se ofendem, né? E é tão ofensivo pra um gay, um homem que se ofende, se chama ele de gay, e assim, é compreensível, porque a gente é marquelado desde criança, a pior coisa que um homem pode ser na vida é ser gay, até por isso tem tanta homofobia introjetada dentro dos gays, né? Sim, e o que me chama atenção é que, assim, bom, na hora que ela falou isso, eu falei assim, eu falei assim, mas que pergunta é essa? Aí ela, não, imagina, eu não tenho problema nenhum. Aí eu falei, não, quem não tem problema nenhum sou eu. Aí ela falou, não, Luiz, imagina, tal, é porque eu vi o teu amigo, meu, ele tão lindo ali, vocês dois, achei super legal, tal, aí eu olhei e falei assim, ó, você vai sair da festa e vai pra casa dormir, certo? Se você me falar que você vai dormir mais rápido, porque eu sou gay, então eu sou gay. Se você vai dormir mais rápido porque eu sou hétero, então eu sou hétero, assim, o que te faz dormir feliz em casa, tá? Porque, assim, não me afeta em nada. Ela, não, Luiz, imagina, imagina. Aí chegou a minha cerveja, ela, não, não tenho problema nenhum com isso. Eu falei, acho que quem não tem problema nenhum com isso sou eu. Beijo, tchau. E o que eu pensei é justamente isso que você tá falando. Esse meu amigo, se ele estivesse ali naquele momento do meu lado, ele é um dos meus melhores amigos. Se ela me fala isso e eu respondo, não, não sou gay, não, não sou, imagina. Eu já vi isso muito de amigo meu hétero que falou assim, que isso, bro, tá me estranhando. Então, assim, tem um lado que é tipo, como você pode pensar isso de mim? É o preconceito oculto, né? Se alguém achar que eu tenho algo em comum com ele e isso for negativo, cara, não importa o que for, sabe? Eu não quero transmitir isso. Já tive, inclusive, em relacionamento passado, um questionamento de falar assim, você não pode falar tanto faz, eu sou o que você quiser, tanto faz. Você não é gay, você não gosta de homem. Eu falei, tá bom, a minha orientação sexual é problema meu, pessoas podem pensar o que elas quiserem, eu não tô nem aí. Eu olho e falo, ah, é divertido até ter uma pessoa comentando isso, porque vê que eu não vou ter problema nenhum com essa afirmação, com essa colocação depois de um tempo. Desde a época de colégio, eu com 13 anos, as pessoas já faziam essa brincadeira comigo, né? Ah, Luiz gay, Luiz gay e tal. E nunca me afetou, nunca foi uma coisa que me abalou, assim, psicologicamente. Não foi uma coisa que eu voltava pra casa chorando, nem nada. E aí eu vejo o quanto eu dou valor pra base familiar, né? Porque eu acho que se você tem uma família sólida, que apoia e que é isenta de preconceitos e que não vai ficar preocupada se, ah, estão falando isso do meu filho ou não, a coisa fica muito mais fácil. Eu acho que a construção do que é o masculino, pra mim, hoje, olhando com outros olhos, como um cara de 36 anos, olhando pra o que foi a minha infância com o meu pai, né? Sendo um referencial do que é o masculino, eu começo a entender por que que eu sou da forma que eu sou, por que que as pessoas questionaram tanto essa masculinidade. Porque o meu pai não faz parte de nenhum desses estereótipos. O meu pai não é o cara que assiste futebol, tomando cerveja, fazendo churrasco. Ele não é essa pessoa, né? Meu pai dava aula de expressão corporal na década de 70, 80, enfim. Ele é um cara muito artístico. E o meu referencial de homem hétero, né? Primordial, é ele. Que dançava com os braços soltos e não segurando um copo com uma lata de Red Bull embaixo. A gente absorve isso. E tendo isso em mente, eu assisti um trecho do Roda Viva, do Gil, de décadas atrás. Um Roda Viva maravilhoso que o entrevistador chega e fala assim, por que você e o Caetano são muito afeminados, né? Aí ele fala, não, eu não acho que é afeminado, né? Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe e eu carrego a minha mãe em mim. Então eu vou ter muito do masculino, vou ter muito do feminino, né? Esse sou eu. Eu sou a cria da minha mãe. Como que eu não vou carregar o feminino? Assim, é isso. Eu sou uma mistura do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito forte, que não vai aceitar desaforo, que não vai ter... Então, assim, eu nunca construí uma ideia de um feminino frágil tendo a minha mãe, minha irmã, minha avó como referenciais. E, ao mesmo tempo, o meu pai de ser um homem delicado, um homem com muita sensibilidade artística. E eu acho que essa conjunção fez eu não ter que ficar fazendo uma pinta e tal. E eu mesmo vejo, assim, quando eu olho um vídeo, uma live, por exemplo, de eu falando, eu falo assim, nossa, realmente, eu vejo muito do feminino aí, né? E tudo bem. Na escola, talvez tenha me incomodado um pouquinho, né? Porque, lógico, que criança de 13, 14 anos está com uma formação sólida e cheia de conceitos estruturados na cabeça? Óbvio que não. Na faculdade, já não me incomodava nada, eu achava graça e não estava nem aí. Eu jogava handball. Aí alguém passava na frente da The Week, nossa, fulaninho estava beijando um cara na porta da The Week. Eu passei com o carro às 5 horas da manhã lá e vi. Aí era um bafafá na faculdade. E a brincadeira do meu time era, pô, fulano, nunca imaginei. Se fosse o Luiz, tudo bem, não é nenhuma surpresa e tal. E hoje, para mim, é uma coisa extremamente positiva. É muito louco isso, né? Porque dentro do momento social que a gente vive, a última coisa que eu quero representar é esse homem hétero. E você falou isso do relacionamento. Como é que é isso dentro dos relacionamentos? Porque uma coisa é uma fulana que você não vê há mil anos fazer esse tipo de colocação. Já teve esse tipo de colocação em briga de namoro, por exemplo? Já teve colocação do tipo, meu, seria legal você pensar em relação às coisas que você fala e tal, porque fulana achava que você era gay e veio dar um toque para mim. Tipo, cuidado e tal. Ou seja, a amiga duvidando da masculinidade do boy da outra amiga. Então, também tem uma preocupação de uma feminilidade tóxica, se a gente pode chamar assim, dessa homofobia num grupo de mulheres, da vigilância pela masculinidade alheia. Então, às vezes, até uma menina é desconstruída, mas as amigas não deixam ela se interessar por esse cara. É, numa situação de, olha, não está enxergando. Aí eu falei assim, eu acho que se está trazendo isso para a conversa é porque é uma preocupação sua, porque isso não é uma preocupação minha. Eu lido com isso desde os 13, ou seja, faz mais de 20 anos que eu lido com isso da melhor forma possível, num lugar que hoje, para mim é um elogio. Você sente que tem uma pressão? A gente entrevistou a professora Valês Casanello e ela fala muito, ela fez uma pesquisa só no WhatsApp de homens. Então, que se manda muita piada homofóbica, muita foto de putaria e que tem um lugar de que assim, você só ser conivente já é um jeito de alimentar essa masculinidade. É, eu acho que esse momento que a gente está vivendo ajudou muito nesse sentido de ver pessoas com quem eu tinha convívio que o Valês falou assim, eu não vou passar pano para um sujeito que manda esse tipo de coisa no WhatsApp, que acha legal, entendeu? Que aí, independentemente da opinião política do sujeito, se ele está mandando uma foto da Manuela Dávila cheia de tatuagem, decote no corpão, babababababa, para fazer uma zoeira com ela, cara, não é sobre para quem você vai destinar o seu voto. Acabou, acabou o respeito. Eu não consigo respeitar. Então, querendo ou não, a gente vai se fechando em bolhas, né? E isso tem um lado bom e um lado ruim. Ajuda a preservar a nossa saúde mental, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente cutucar os ambientes que são mais ariscos, né? E preconceituosos, porque senão não tem mudança, né? Mas também é muito legal chegar num ambiente mais careta, como um congresso de dermatologia, e cutucar com algum assunto quando eu dou aula. Então, vamos falar de alguma coisa, vamos cutucar em alguma coisa que fale sobre o machismo, que fale sobre os padrões de beleza, fazer uso desse acesso. E, Luiz, você comentou com a gente, quando a gente estava conversando da pauta, que parece que está todo mundo hoje confuso em relação à paquera. Quais são as coisas que te deixam confuso nesse jogo da paquera e da solteirice hoje? E o que eu vejo, assim, de ser uma coisa muito delicada é de entender a expectativa do outro, né? E de poder abrir o jogo e ser franco, né? Eu reparo isso muito. O brasileiro tem uma questão com falar o que está pensando. Então, eu vejo que as pessoas têm muito uma insegurança de deixar claro o que está passando pela cabeça e isso acaba gerando dor, né? E, Luiz, você falou isso de deixar as coisas claras e eu pensei em dois pontos, né? Primeiro, que acho que, assim, tem um que é deixar, que a gente fala muito também de responsabilidade afetiva, de que é isso, quando não está rolando de alinhar a expectativa, porque muita gente fica se apegando em migalhas e negando as evidências. Então, eu queria saber se quando você fala de deixar as coisas claras é meio isso, do tipo, ó, eu topo ir até aqui, não estou querendo me envolver mais, ou também de deixar as coisas claras do envolvimento, porque a gente vê que tem muito homem que, mesmo estando envolvido e estando gostando da mulher, não fala, porque não se autoriza mesmo a expressar o puta, estou afim de você, como se isso fosse, não sei, um sinal de fraqueza ou vulnerabilidade, muitos homens ainda lidam mal com isso. Eu diria que eu não tenho dificuldade de demonstrar afeto, eu acho que eu tenho algumas dificuldades, assim, primeiro, de compromisso em certos lugares, para mim é muito difícil, eu tenho uma vida mega corrida, profissionalmente, eu sou totalmente consumido e amo o que eu faço e tal, então todos os ajustes são ajustes difíceis, eu reconheço isso, então, é muito difícil, né, e eu sei que eu sou muito cabeça dura, também, isso é outra coisa que eu, mas eu acho que é muito mais a minha personalidade do que do fato de ser um homem hétero, talvez tenha uma influência importante aí nessa história, claro. Eu não diria nem que é homem hétero, não, o fato de você ser homem, é, isso eu identifico também, eu sou assim também, acho que é uma, a gente entrevistou a Valência Casanella e é isso, né, a performance profissional do homem e a sexual são as coisas mais importantes, então, de fato, a gente coloca a profissão muito em primeiro lugar, mas eu acho que isso que o Luiz falou tem muito a ver com uma coisa que a gente discute no canal, que é o medo de perder a nossa autonomia e a liberdade, né, que também é uma coisa que a gente precisa desconstruir enquanto solteiros, que é, nem toda relação vai ser aprisionamento e depende muito de como a gente começa esse, então, também acho que a gente pensar, posso ter relações que não sejam aprisionantes se eu cultivar minha liberdade desde o começo, né. Total, né, e eu acho que quando você lida com a paixão de uma forma, ah, eu vou topando tudo, vou fazendo tudo e tal, é bem isso que você falou, você acaba entrando numa rotina depois que era intolerável, só que você não quis ver. Tem um lance também de ser muito cuidador, né, de querer agradar e fazer e tal, e aí quando você vê, você está se colocando num lugar ou com uma pessoa que na verdade, por você estar fazendo tudo isso, a coisa está confortável para ela, mas aí para você não está, começa a caminhar de um jeito errado e começa brigas, enfim, né, então, o lance de ser um pouco menos brasileiro, né, isso não estou falando para o homem ou para a mulher, né, de simplesmente falar, olha, isso aqui me incomoda e eu não quero fazer, né, e não estou afim, né, e não é ser egocêntrico, não é ser egocêntrico, é, se colocar real, né, e esperar que o outro faça isso também. Bom, Luiz, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por dar o seu parecer enquanto homem hétero, porém não topzera e que a gente possa ter um mundo com soltas mais desconstruídas que aceitem esses boys magia desconstruídos também. Obrigada, Luiz. Obrigado vocês e, claro, assim, muito importante deixar é óbvio que, assim, estamos todos em evolução, né, e sempre se tornar uma pessoa melhor a cada relacionamento, a cada momento, a cada conversa com os amigos, né, de maneira alguma se colocar num lugar de estar resolvido. Acho que todo mundo que se coloca como, né, não, eu sou uma pessoa boa e todo mundo que vem as coisas não dão certo por causa dos outros, é um erro frequente, né, e que todo mundo, inclusive eu, temos que aprender e sempre se olhar, né, sempre enxergar os próprios erros. E aí Obrigado.